No Mano Vai No Mano Vai No Mano Vai No Mano Vai Vem que eu me lembro A gente sentado ali Na cama do ardero sobre o sol Observando hipócritas Distraçados voltando ao redor Amigos mesmos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Nas recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na cama do ardero sobre o céu Observando estrelas Junto a porquerinha de papel Quentar o frio É quentar o pão E comer com você Os pés de manhã Fizendo o chão Eu sei A hora de viver Mas se Deus quiser Tudo, 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 tudo vai dar fé Tudo, 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 tudo vai dar fé Tudo, 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 tudo vai dar fé Não, não, não chores mais 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 Não, não chores mais